Oi gente, pra quem não me conhece meu nome é Luana e o meu é Carol. E nós somos do canal Two Wheels. Se você é novo aqui, seja muito bem vindo e aproveite e se inscreva. E deixe seu like. Estamos aqui com o E, eu e mãe Ali, do Two Girls, Luana e Carol. Viu ó, Luana e Carol. Tem que ter né? Estamos aqui pra reagir a um vídeo que nós estamos um pouco arrependidas de ter feito, mas nós vamos pedir pra gente reagir a um vídeo nosso, então estamos aqui né? Ai que eu julgaria, por que eu arrependi? Ou vão lá e olhem esse vídeo? Não, eu vou botar no privado. Não, vão lá e olhem esse vídeo. Sem condições, gente. Sem condições. Não. Mas primeiro eu quero pedir desculpa por essa bola da Ring Light que tem aqui ó. Vai ficar assim mesmo tá? Porque eu não vou passar pro computador pra editar, vou editar pelo celular mesmo. Então né, vamos começar. Esse vídeo foi publicado em 7 de novembro de 2015. Meu. 4 anos atrás. Eu tava no terceiro ano. Gente do céu. Carol tinha 8 anos. Já. Oi, oi gente. A gente vai gravar um desafio chamado... Qual é a música? Não. Não, não. Não, não. O bom é que a gente se programa. Produção é tudo né? Produção brasileira. Não, porque ela é muito pequenininha. Olha a Carol como é pequenininha. Eu não mudei nada. Olha a maquiagem da Lu. Olha a maquiagem da Lu. Olha a maquiagem da Lu, tá? Linda, cheio dos glitter. Cheio dos glitter. Me achava linda, né? Ai, ai. Mas ó, meu rosto não mudou nada, né? Não, não. Só essa maquiagem escrota. Mas tipo, tirou da maquiagem. Não, eu também não tava escrota. Na época a gente tem que levar em conta que os anos vão mudando. Graças ao bom. Existiu uma época onde era... Meu Deus, era top tu usar uma sombra verde assim até pra cima da sobrancelha mais ou menos. Glória é a glória. Pior, pior. Gente, mas eu não mudei muita coisa. Não, mas a luta é com a maquiagem que vocês olharem bem... A Carol! Bem tindinha assim. Bem tindinha. É. Vamos continuar, tá? Depois dessa nossa produção, vamos lá. A nossa série, mas a gente não tá... Porque não adianta a gente escrever... A gente queria que alguém escreve as palavras pra gente esquecer, mas difícil, né? É. Daí a gente separou 5 pra Carol e a Carol 5 pra mim. Não, não. Ô, ô, foca. Foca na vontade da Carol de gravar o vídeo. Tindinha. Não, mas ó, preste atenção. Olhem as... Como é que se chama? As expressões do rosto da Carol. Cara, elas não mudam, ela continua cínica. Fala sério. Mas vocês viram como a gente evoluiu? Eu e a Carol, a gente não foi sempre assim, desinibida e comunicativa. A gente progrediu muito. Com certeza. Tipo, nossa, a gente morria de vergonha. A gente travava toda hora. Agora se botar uma câmera e falar... Fala sobre esse controle, né? Vamos falar direitinho sobre esse controle. Mesmo que é errado, mas elas vão falar. Mesmo que... É diferente. Mas vocês... Acho que quem acompanha a gente agora, vendo esse vídeo, viu como a gente progrediu, né? É. Tá, vamos lá. Então, vamos? O que você quer ver? Vem com a gente. Que fofa! Ah, Carol, você quer ver? Tô tirando do meu. Tá. Aí eu tô... Céu. 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 Cris. Nebenar. Céu. Caral Henrique. A Carol pareceu a Dolphys Sky. Ah, não. E a... E a voz dela mudou da sua nová, você também mudou muito, amiga. A minha mudou da freezer. Ah, e a Carol... Não. A Carol mudou muito. Céu. Viva Than Katie. Céu. Céu, pararia aqui. Por favor. Vamos nesse vídeo. A gente precisa muito like, na boa. Não, gente. Na boa, esse vídeo precisa muito like. Eu vou botar no privado. Não, por favor, não vai colocar no privado. Vamos lá. Mira, papelzinho aqui. Parque? Parque. Dois. Três. Não existe. Eu gostaria da cor do meu esmalte. Três. Parque. Agora que ela inventou essa música. Eu não sei. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Ela tinha inventado a música. Vamos lá. Um ponto pra mim. É. Ainda concorda. Só concorda. Isso mesmo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Escuta. Para ser bloqueada pelo YouTube. O cenário é bem lindo, né? É debu, né? É debu, né? É debu, né? Porque é roupa do Smoog e do Rafa. Não. Aí é o que eu faço. Um. Dois. Três. Quatro. Adicione. Amém. Eu estava pensando naquela colareira de papel. Colareira de papel. Ah, vamos ver o Phor do Sol. Eu tinha só três anéis. Eu só tinha Luana. Mandando quantos anos que eu tenho esse colar? Bastante Meu Deus Essa é muito fácil A gente tá cantando o meu antes Um Quem quer pão, 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 pão... Cara, eu colhava umas palavras muito difíceis Ah tem sanduíche mal estragado na escola, não é? Ah é Vamos para a escola aprender mais! Ah tá! Vamos para a escola aprender! Vamos para a escola aprender! Lu, tu ia para a escola comer, não aprender! Fala sério, né? Bocólico! Bocólico! A mamãe já está chamando! Pulo da minha cama! A mamãe já está chamando! Gente! Olha a minha cara de paisagem! Bocólico! Bocólico! Não, quatro é quatro! Folha! Não sei! Uma folha qualquer! Dois! Eu estou na brisa! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Você conta até trinta! Tem! Tem! Óculos! Falei antes! Falei antes! Falei antes! Falei antes! Eu falei antes! Ela assoprando para ti, né? Uhum! Ela assoprando para ti! Vou fazer o outro! Um! O outro! Um! 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 Ah! Um! O outro! Cara, só faltava a música do... Como se derrubou o céu? Acabou, gente. Tem que, enfim, né? Acabou, gente. Confiram o vídeo na íntegra. Vão no canal, deixe seu like, comente. Pede se vocês querem mais vídeos dela com o cabelinho preso pro lado, com a maquiagem de glitter. Eu faço a produção. Comentem, gente. Comentem à vontade. Pelo amor de Deus, gente, não. Tá? Não, gente, sem condições. Assim, ó. A gente progrediu muito, Carol. É verdade. Nossa. Não, a gente progrediu muito, eu e a Carol. Vocês têm que concordar, porque olha isso. Gente, olha que amor de Deus. Sem condições. E a gente se achava de youtubers, né, no momento. As youtubers, gente. Então, vocês guardem esse vídeo e daqui a cinco anos vocês reajam a esse de hoje. Meu sonho era conhecer a Bel para a menina. Meu Deus do céu. Ai, gente. Então, esse foi o vídeo. Se vocês querem que a gente reaja a outro vídeo do nosso canal, comente aqui o vídeo que você quer que a gente assiste de novo com ela, né? O que que tu achou? Máximo. Doi mesmo. Eu achei o máximo. Eu achei... Não. Cara, na boa. A carinha da Carol, as mesmas expressões. E a Lu, toda produzida. Meu, que orgulho, cara. Hoje eu só levanto e vou, né? É. Levanto da cama, se eu puder ver, eu vi cinco minutos a mais, eu duro. Pensa quanto tempo pra glitear aquele olho dela. Vamos gravar, vamos. Tá meia hora no banheiro. Só um pouquinho, só um pouquinho. Hoje vamos gravar, vamos. Vamos. Volta qualquer roupa, vou com a cara mesmo, assim. Aí já eu grava, diz ela assim, ó. Ô, avisa um dia antes quando eu tenho que gravar, porque não é pra me passar o glitter. Ai, gente. Ela colocava um pote. O pote que a Carol derrubou de glitter, agora não tem mais. É, o banheiro até hoje tá gliteado. É, a Carol derrubou pote de glitter. Mas faz parte, né? Então, se vocês gostaram, deixe seu gostei. Comente aqui se você gostou. Se a gente mudou muito ou não, na opinião de vocês. Segue a gente no Instagram, que nós estamos sempre interagindo por lá. E, por favor, não percam o tempo de vocês vindo lá embaixo. Pra vocês comentarem esse vídeo, vocês precisam olhar o da Ressa. Até porque ele vai estar no privado, então vocês não vão achar uma cena. Se tiverem no privado, vocês me avisem que eu vou botar na Globo, tá? Então, ela não vai botar no privado. Podem ir lá, que o vídeo vai estar lá esperando vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ai, cada um que for lá olhar o vídeo, bota só um oizinho. Pra gente saber que olhou, tá? Só um oizinho. Um beijo. Um oizinho. E nós vamos agradecer nos stories. Tchau. 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 Tchau.